Bom gente, então, neste vídeo a gente vai fazer uma revisão de vários assuntos de harmonia. Então a gente vai explicar vários aspectos de harmonia. Vai ser um pouco rápido, a gente não vai se deter muito nas explicações, porque é mesmo um vídeo mais para revisão e principalmente para prática, que é o que a gente vai fazer ao final do vídeo. A gente vai utilizar o livro do Koski-Pine, que é uma referência para a gente. Eu vou começar aqui no capítulo 3, que deve estar aparecendo para você daqui a pouco. E a gente vai começar com uma introdução a tríade e tétrade, coisa mesmo de teoria. Então, assim, obviamente eu vou utilizar aqui o capítulo, aliás, o livro como referência, para a gente ir pontuando algumas questões, mas eu também não vou estar lendo o livro todo, porque são muitas páginas. Isso não é o intuito desse vídeo. O intuito mesmo é focar em alguns pontos que são importantes e a partir desses pontos depois a gente apresentar um pouquinho como se dá na prática. Então, vamos lá. Tríade e tétrades, basicamente, tríade seria a sobreposição de terças. Então, três notas com terças sobrepostas. Então, a primeira nota, que é a mais grave, seria a que a gente chama de fundamental, depois você coloca uma terça acima e outra terça acima. Então, você tem três notas para chamar de tríade. O livro traz aqui o exemplo de quatro tríades, quatro possíveis tríades, pensando na diferença entre terça maior e terça menor. Então, o uso de terça maior e terça menor geraria, então, três tríades, aliás, quatro tríades diferentes, as duas tríades justas, maior e menor, a tríade aumentada e a tríade diminuta. Isso se dá por quê? Porque quando você soma duas terças, você acaba tendo um intervalo de quinta aqui ao final, aqui da primeira nota para a última nota, no intervalo de quinta. Então, quando as duas terças são terças maiores, essa quinta é uma quinta aumentada. E quando as duas terças são terças menores, essa quinta é uma quinta diminuta. Quando ela alterna, uma é maior, outra é menor, você acaba tendo duas quintas justas. E aí, essas duas quintas justas é que acabam tendo os dois acordes perfeitos, um maior e um menor. Aqui seria a representação dessas tríades em partitura, por exemplo, utilizando a nota Sol. Então, uma terça maior, outra terça maior, deu uma tríade aumentada. Uma terça maior e outra menor, deu uma tríade maior. Uma terça menor e outra maior, deu uma tríade menor. Uma terça menor e outra menor, deu uma tríade diminuta. Então, a tríade, nós temos essas quatro possibilidades. Beleza, e aí, obviamente, cada uma das notas tem seus nomes. Fundamental, a terça e a quinta da tríade. Bem tranquilo. Vamos passar aqui à frente. Beleza, vamos ver agora a tétrade. A tétrade, gente, é quando a gente coloca mais uma nota. Quer dizer, mais uma terça sobreposta. E aí, vai gerar várias outras opções. Porque a gente tinha quatro acordes. Maior, menor, aumentado e diminuto. Mas agora, eu posso colocar a terça. E essa terça, obviamente, ela pode ser maior. Ela pode ser menor. E ela ainda pode ser diminuta. Certo? Então, você tem aí várias dessas possibilidades. Tem um erro comum, principalmente na música popular. É o pessoal falar da tal da sétima aumentada. Gente, sétima aumentada, ela existe na teoria. Mas, na prática, uma sétima aumentada é uma oitava. Certo? O que é a sétima aumentada? É você ter a nota dó até o si. E aí, você tem a sétima menor. E você pega, aliás, maior. E você pega esse si e sustenizar. Então, é do dó ao si sustenido. Isso seria uma sétima aumentada. Dó para si sustenido. Mas, veja, si sustenido é o mesmo que dó. Então, na prática, o si sustenido vai ser o dó. Então, na prática, vai soar a mesma nota. Na teoria, existe porque eu posso escrever dó e escrever si sustenido. E aí, eu tenho uma sétima aumentada. Mas, não faz muito sentido na hora de você escrever um acorde. Porque é a mesma nota da fundamental. Tá bom? Bom, tendo essa questão da sétima maior, sétima menor e tal. Você vai ter, então, várias opções. Aqui, o autor mostra cinco opções. Porque são as cinco opções que são diatônicas. Cinco opções de acordes com sétima maior ou menor que acabam sendo diatônica. O que é ser diatônica? É fazer parte de uma escala maior ou menor. Certo? É um acorde que faz parte de uma escala maior ou menor. Está relacionada a uma tônica. Essa é a ideia do termo diatônico. Então, você tem, nas tétrades, maior com sétima maior. Um acorde maior com sétima maior. Certo? Que é uma tríade maior e a sétima maior. Você tem o acorde maior com sétima menor. Você tem um acorde menor com sétima menor. Você tem um acorde meio diminuto. Que é um acorde onde a tríade é diminuta. E a sétima é menor. E você tem um acorde diminuto com sétima. Que é uma tríade diminuta com a sétima diminuta. Veja que, como eu falei, a questão de estar relacionada a uma tonalidade. Veja que você tem um acorde menor com sétima menor. Mas, por exemplo, você não tem um acorde menor com sétima maior. Você não tem porque é difícil de encontrar esse acorde diatonicamente falando. Você vai encontrar ali cromaticamente. Você constrói ali, cromaticamente é possível. Mas não é o acorde comum de se encontrar. Como também o acorde diminuto com sétima maior. Também não faz muito sentido um acorde diminuto com sétima maior. Embora cromaticamente, novamente, eu poderia construir esse acorde. Mas não é o que acontece comum, comumente. Está certo? O que acontece é o acorde meio diminuto. Que é uma tríade diminuta com sétima menor. E o acorde diminuto com sétima. Que é uma tríade diminuta com a sétima diminuta. Ah, mas aí o acorde aumentado. Sim, o acorde aumentado também poderia entrar aqui. Só com o acorde aumentado. Com sétima. Poderia ser uma sétima maior e tal. Ou uma sétima menor. Mas aí o autor não coloca aqui. Porque o acorde aumentado é bem pouco utilizado na música tonal dessa época. Que a gente está falando de uma música que abrange desde o barroco até o romantismo. Na música popular também a gente encontra muito raramente um acorde aumentado. Com sétima, por exemplo. Um acorde aumentado em si até pode ser encontrado com uma certa facilidade. Mas com a sétima, por exemplo, já é um pouquinho mais difícil. Embora, obviamente, que exista. Vamos passar para frente. Inversão. O acorde pode ser invertido quando o baixo. Então, veja só. Aqui a gente está falando sobre o baixo do acorde. A nota que está mais grave. Quando a nota que está mais grave não é a fundamental. Ela é a terça ou a quinta do acorde. Ou a sétima do acorde. Ou a tétrade. A gente diz que o acorde está invertido. Então, se você pensar em uma tríade normal. Por exemplo, dó, mi, sol. Dó, mi, sol. Se eu pegar essa nota dó. Que seria a nota mais grave. E oitavar acima. E tocar ela agudo. Eu vou ter a nota mais grave na nota mi. Por exemplo. Então, como a nota grave não é a fundamental do acorde. Hoje a gente diz que esse acorde está invertido. E aí, neste caso, existem algumas inversões possíveis. Na tríade. Quando é tríade apenas. Ou seja, tem três notas. Você tem duas inversões. Você tem o estado fundamental. Que é quando a fundamental está no baixo. Está na nota mais grave. E você tem duas inversões. Porque eu posso pôr tanto a terça quanto a quinta no baixo. Então, são duas possibilidades. Duas inversões. Primeira e segunda inversão. E quando é tétrade. Quando você está com a fundamental no baixo. Você tem o estado fundamental. E quando ele não está no baixo. Você tem três opções. Porque eu posso pôr tanto a terça quanto a quinta. Quanto a sétima no baixo. Então, eu tenho primeira, segunda e terceira inversão. Isso é bem na ordem mesmo. Se eu oitavar fundamental. A terça ficou no baixo. Eu chamo de primeira inversão. Se eu oitavar a terça agora. Junto com a fundamental. Oitavar vai a fundamental. Depois a terça e ficou a quinta no baixo. Eu chamo de segunda inversão. Se for tétrade. E eu deixar a sétima no baixo. Eu chamo de terceira inversão. Então, posição fundamental. Quem está na nota mais grave. É a fundamental do acorde. Posição de primeira inversão. Quem está no baixo. Na nota mais grave. É a terça do acorde. Segunda inversão. Quem está como nota mais grave. É a quinta do acorde. E terceira inversão. Quem está como nota mais grave. É a sétima do acorde. Claro que se tem sétima. É uma tétrade. Não é tríade. Então, a terceira inversão. Só ocorre em acordes tétrades. Não ocorre em tríades. Vamos para frente. Beleza? Aqui, por exemplo. As inversões. Desculpa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui são as inversões. Da tríade. Posição fundamental. Primeira inversão. Segunda inversão. E mais adiante. Nós temos as inversões das tétrades. Corte com sétima. Quatro notas. Posição fundamental. Primeira inversão. A terça está no baixo. Segunda inversão. A quinta está no baixo. Terceira inversão. A sétima está no baixo. E aí, gente. Nesse período. Da música barroca para frente. Por conta de uma coisa chamada baixo cifrado. As notas acabaram recebendo um tipo de cifra daquela época. Que é diferente da cifra popular dos dias atuais. Uma cifragem que era baseada em números. Então, esses números representavam os intervalos. Que, por exemplo, um cravista poderia criar os acordes. Isso é uma coisa bem específica que a gente pode estudar depois. Mas, esses números acabaram influenciando em uma notação da chamada cifragem tradicional. Que é a simbologia do grau. O grau do acorde. Somado a alguns números. E esses números representam as inversões desse acorde. Então, aqui está, por exemplo, esses números representando essa possibilidade. As tríades podem receber, por exemplo, em alguns casos específicos. Um 5.3, para dizer que está em estado fundamental. 5.3. Ou, por exemplo, um 6. Para dizer que está em primeira inversão. Ou 6.4, para dizer que está em segunda inversão. Antigamente, esse 6 era substituído por 6.3. Mas, aí, esse 3 pode ser simplificado. E só o 6 já funciona. Uma tríade, aliás, uma tétrade, né? Que tem a sétima lá em estado fundamental. Pode ser representada só com o 7. Ou, se estiver em primeira inversão, 6.5. Observe aqui, segunda inversão de tríade é 6.4. E primeira inversão de tétrade é 6.5. Se for segunda inversão, 4.3. A tétrade, né? 4.3. Ou, na terceira inversão, 4.2. Ou apenas 2. 4.2 é um símbolo possível, mas também pode ser simplificado para 2 apenas. Então, esses são os símbolos que você precisa estudar. Vou destacá-los aqui, ó. Tríade. Esses dois aqui. 6 e 6.4. Primeira e segunda inversão. E tétrade. 7.6.5.4.3.4.2. Ou somente 2. Então, esses quatro símbolos aqui para acordes de tétrade. Tá bom? Beleza. Aqui ele vai mostrando algumas possibilidades do base cifrado, né? Que não é o caso da gente estudar agora. O base cifrado é bastante interessante. Aqui ele fala um pouco sobre a cifra popular, né? Também não é o caso da gente estudar agora. Tá? E vamos para frente. E eu acho que agora a gente já pode passar para o próximo capítulo. É bem rápido, né? Só para a gente ir entendendo de forma geral. Acho que o que eu estou falando também são coisas que você já deve ter ouvido falar, né? Muito provavelmente. Tá? Ok. Então, vai falar sobre a escala. Isso não é um assunto que a gente precise, né? Julgo eu. Estar falando agora porque é algo que é bem comum, né? De a gente estudar as escalas e tal. Mas, pronto. Aqui está interessante que é a maneira como a cifragem tradicional, né? Ela representa os acordes dentro do campo harmônico, né? O que é o campo harmônico? O campo harmônico é a produção de acordes dentro de uma escala diatônica, né? Então, você tem o campo harmônico de tríade, o campo harmônico de tétrade e assim por diante, né? Então, dentro de uma escala, por exemplo, nesse caso é dó maior, né? Dentro da escala é dó maior, você forma as tríades ali, você forma os acordes possíveis, né? E aí você tem o chamado campo harmônico. Toda a harmonia possível dentro daquelas notas da escala, né? E isso vai formar esses acordes que estão aqui, né? E eles são representados por números numerais romanos, né? Neste caso aqui, a gente usa também como convenção, né? Que os acordes maiores são os numerais romanos maiúsculos, normais, como eles são, né? E os acordes menores, né? A gente coloca o mesmo numeral, só que minúsculo, né? Claro, aí já deixa de ser o numeral romano, porque o numeral romano sempre é maiúsculo, né? Mas aí a gente coloca minúsculo pra ajudar a facilitar aí o entendimento se o acorde é maior ou menor. Então, fica mais claro, né? Eu bato o olho lá, é minúsculo, então é menor, é maiúsculo, é maior. E quando é diminuto, né? A gente coloca dessa maneira, ou seja, minúsculo mais essa bolinha aqui, né? Parece o grau, né? O grau, né? Lembra de geometria, né? 40 graus, 35 graus, 90 graus e tal. Então, a bolinha do grau, né? Que a gente coloca aqui pra expressar que o acorde é diminuto. Se fosse um acorde aumentado, né? Colocaria aqui como tá o exemplo aqui, ó. Coloca um maisinho ao lado aqui, ao invés do grau, né? Ao invés da bolinha lá, tá certo? Coloca o mais. E neste caso, em caixa alta, né? Ou seja, maiúsculo, né? Maiúsculo porque ser maiúsculo ou minúsculo tem a ver com a terça, né? Aquela primeira terça lá. Como o acorde é aumentado, são duas terças maiores, né? Então, a terça é maior, inicial, então, maiúsculo, tá? O acorde diminuto, a primeira terça é menor, né? Por isso, minúsculo o símbolo, né? Tá certo? Ele dá algumas sugestões de memorização aqui, dos graus, né? E entra na escala menor. Na escala menor, tem uma variação por quê? Porque ele vai criar o campo harmônico dentro da escala menor. E a gente sabe que a escala menor, né? Tem aqueles três modos, né? Da escala menor, né? A escala natural, ou primitiva, como é chamado natural, né? A melódica e a harmônica, né? Então, quando a gente pensa nas notas dos três modos da escala menor, aí você acaba tendo uma quantidade maior de acordes, né? E aí você tem aqui a representação de todos esses acordes possíveis dentro da escala menor, né? O primeiro grau menor, o segundo grau diminuto, o segundo grau menor, o terceiro grau maior, o terceiro grau aumentado, o quarto grau menor, o quarto grau maior, o quinto grau menor, o quinto grau maior, o sexto grau diminuto, o sétimo grau maior e o sétimo grau diminuto. Então, todos esses acordes fazem parte do campo harmônico da escala menor, nesse caso, dó menor, né? Entretanto, o que acontece? Ele circula aqui, né? Os acordes que são realmente mais comuns, que são utilizados, né? Em obra, né? São realmente os mais comuns. Ah, então quer dizer que o três aumentado não usa? Usa, mas muito raro, né? Assim, é bem mais raro, assim. Assim como o quinto menor, por exemplo, que também às vezes usa, né? O sétimo maior também é usado, né? Mas, por exemplo, o dois menor é muito, muito, muito raramente utilizado, assim, quase que praticamente não se usa. Assim como o sexto diminuto também, né? Eles são utilizados, mas dentro de outros contextos, assim, principalmente de modulação, que é uma coisa que a gente vai ver depois, tá? Então, os que estão circulados, se eu pudesse ampliar essa escolha do autor, né? Eu circularia ainda o sétimo grau maior, que ele é relativamente bem utilizado, né? O sétimo grau maior, tá certo? E talvez, deixa eu ver aqui... É, eu acho que só ele mesmo. O quinto grau menor. Talvez o quinto grau menor viria numa quantidade de uso, assim, talvez um pouco menor. É bem menos do que o sétimo maior. Mas ainda estaria ali, em caso que é possível encontrar, né? Não com tanta dificuldade assim, tá bom? Bom, então, essa seria a escala menor, campo harmônico menor. Certo? Vamos ver... Modo maior... Bom, o resto, ele vai falar sobre os acordes de tétrades, né? Que são diatônicos, né? Ó, diatônicos no modo maior, né? Então, é aquela história, ó. Primeiro grau com sétima maior, né? O acorde de sétima maior com sétima menor, por exemplo, o quinto grau. Menor com sétima menor, por exemplo, o sexto grau, né? Meio diminuto e diminuto com sétima diminuta, né? Então, todos esses acordes são possíveis, né? Maior com sétima maior, maior com sétima menor, menor com sétima menor, meio diminuto e diminuto com sétima diminuto. Então, esses são as tétrades utilizadas comuns no acorde, na tonalidade maior, né? Tá aqui a simbologia desses acordes, de tétrades, né? Esse é fácil de colocar, né? Você coloca lá a outra terça que vem depois, né? E aí você consegue encontrar cada um deles. No modo menor, né? Daqueles acordes que são comuns, né? Aí você vai encontrar esses aí, né? Um acorde menor com sétima menor, o acorde meio diminuto, né? Um acorde maior com sétima maior, né? Um acorde menor com sétima menor, o acorde maior com sétima menor, né? Maior com sétima maior e diminuto, né? Com sétima também, tá? Então, esses são os acordes que é encontrado aí na tonalidade menor, tá bom? Vamos pra frente. Ok, resumo, né? Tríades e tétrades. Mas, aí agora a gente entra nos princípios de condição de vozes, tá? E eu volto, então, no nosso próximo vídeo pra continuar essa explicação, beleza? Continue aí assistindo a esse vídeo. Beleza? 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 Obrigado.